Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, manos Apareceu pra mim a melhor oferta desse Clash Royale que poderia aparecer na minha vida E aí na minha conta secundária, na minha conta nível 10, como vocês podem ver agora A gente pode comprar 3 baús gigantes e com certeza vai vir gigante E o meu gigante a gente está com 314, falta só mais 700 pra gente conseguir deixar ele no nível máximo na nossa conta nível 10 Então é uma carta que eu quero muito deixar ela maximizada porque vai ser muito, muito forte Depois eu tô pensando até nessa conta aqui, a gente poderia até colocar o... depois focar no corredor Eu não sei ainda, mas primeiro vamos focar aqui no nosso gigantão Então vamos comprar essas 3 ofertas pra ver Eu nunca comprei nenhuma oferta que venha assim, esses bagulho louco Essa vai ser a primeira do gigante Porque realmente eu acho que vale muito a pena se você tiver gemas pra gastar e aparecer pra você comprar Pelo que eu tô vendo, aparece sempre corredor ou o... como é que fala? Corredor ou o gigante mesmo, né? 3 mosqueteiras e tal E eu acho que compensa demais, vamos lá 1 relâmpago, 4 bolas de fogo, 16 golems de gelo 229 gangues de goblins, vale a pena também porque eu tenho no meu deck, é muito interessante E a última que é o gigante, 28 gigantão, 37 gigantes, ok 37 gigantes, mano, vale... mano, na moral, 37 gigantes vale muito a pena Vamos comprar nossa segunda oferta disponível aqui Vamos lá mais uma vez 860 de ouro 3 valquírias 9 fornalhas Tesla... É, Tesla é Tesla, né meus queridos? Mas até que ela deu uma bufada agora, ela ficou muito forte Eu sinceramente gostei Super bônus Boa Super bônus, 46 gigantes A gente podia receber um bônus, sei lá, de 100 gigantes Ia ser muito top Uma coisa meio impossível, né? Mas tudo bem Vamos lá, o último baúzinho, 860 de ouro 60 bárbaros Nossa, a gente tem muito bárbaro aqui, velho 11 máquinas voadoras 1 tornado 169 servos E o último gigantão, vamos ver quanto a gente vai conseguir 28, 37, 46 Ok, 46 Então a gente conseguiu 46, 46 92, mais 30, 120 e poucos gigantes Então a gente tá na metade do nosso gigante para o nível máximo, velho Falta só Falta só, né? Falta só 500 quase ali, mais ou menos 500, velho Então a gente tá quase chegando Bora fazer algumas batalhazinhas aqui Para vocês verem O meu deck Eu acho que eu tô com o deck certo, né? Espero eu que eu esteja com o deck certo Vai, vamos lá Vocês já estão ligados como é que é esse meu deck aqui? É deck de coletor com Com bruxa sobria Maguelete Cemitério Gigante E tal Enfim E bah Eu tenho jogado ele muito com o meu Na minha conta Nas lives lá E a galera tem gostado muito da live Na live Do deck, mano Eles viram que realmente o deck é muito bom Se matar a bruxa é GG, hein? Vou botar um coletor aqui Eu acho que vale a pena Agora lascou nós, mano Bárbaro de Elite nível 13, mano A gente tá um pouquinho encrencado aqui agora Beleza A gente segurou um pouco ali O... O cara ainda deu um tapa ali O Bárbaro de Elite ainda deu um tapa Vou botar você aqui Vamos sair com você aqui Vamos ver o que ele vai fazer Eu acho que ele não vai jogar bola de fogo Porque ele vai segurar Pra jogar no meu próximo coletor Tenho quase certeza Ok, Mago Elétrico Vou botar mais um coletor aqui em campo Pra ver o que a gente consegue resolver aqui na parada Mas ele vai jogar bola de fogo ali Ok, não jogar bola de fogo Beleza Agora a gente tá um pouco encrencado, hein, meus queridos Na moral Ok Zapiou ali Vou segurar aqui, ó Vai, filho Que lerdeza Pra sair o... Ok Beleza Vou jogar aqui você Beleza Agora o bagulho é ir pra 3, mano A gente tem que ir pra 3 E torcer pra Jesus Abençoar nós Nessa caminhada de 3 coroas aí Ai, ai, ai Beleza Vai entrar o double de lixido Começar com o bruxa sombria aqui Vou colocar você aqui A gente coloca você aqui Vou colocar você aqui Ok, beleza Bola de fogo Ok, bola de fogo dele não destruiu o nosso... Joga aqui Tá, o problema é que a gente... Tá, beleza A gente vai levar ali Ok Então a gente já vai forçar pra sair pro outro lado lá agora, ó Vamos sair pro esse lado aqui Vamos ver se eu vou conseguir sair com tudo pro outro lado também Vou jogar você aqui Vou jogar você aqui Eu acho que meu gigante não vai nem chegar lá na torre, velho Beleza O gigante não vai nem chegar lá na torre Vamos segurar Não, não vai dar Vai, 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 vai Beleza A gente não conseguiu fazer um combo efetivo do lado esquerdo Igual a gente fez do lado direito, velho Se a gente tivesse conseguido sair de um combo do lado esquerdo Igual a gente saiu do lado direito A gente conseguiria ter dado bastante dano Até derrubar da torre dele, se eu não me engano Porém, como eu falei pra vocês Eu dei um pouco de mole na hora de jogar a... Ele até deixou eu com vantagem de lixir, mano Eu não entendi muito bem Ele tava gastando a bola de fogo Na mosqueteira com a bruxa sombria, mano E o foda também que o cara tinha bárbaro de elite nível 13, velho Eu já falei várias vezes Nesse meu deck aqui, o que que pega? Bárbaro de elite e gigante real, mano Bárbaro de elite e gigante real são duas cartas Desgracentas de chatas no meu deck E é o que eu mais pego, né Como vocês já sabem também Olha lá, gigante real, beleza É nóis, querido, tamo junto Tamo junto, minha nega Beleza, gigante real já foi pro saco Beleza, ok Não tomamos tanto dano A gente vai tomar agora com ele Porque eu vou botar meu coletor aqui em campo Deixa ele dar umas assopradas ali no bagulho Vamos jogar aqui A gente já sabe que o deck dele é de gigante real, mano Então Foca na missão, né Meus queridos Ok, bola de fogo Show de bola Sem problemas Vamos jogar a mosqueteira aqui atrás Vamos com o bruxo sombrio aqui A gente vai jogar o gigante lá na frente E se E se a gente conseguir jogar o cemitério É GG, mano Ok Cemitério aqui Nossa, o cara tem gigante real e barbo de lixo As duas cartas mais chatas que eu falei pra vocês, mano Mas acho que a gente vai levar ali naquela É, beleza Levamos ali, sem problema De buenas Ok Eu nem precisava ter gasto aquele bagulho ali Já ia Já ia destruir a minha torre Já ia destruir a torre dele de qualquer jeito E a torre dele já ia destruir o meu O meu coletor ali O meu coletor não O meu gigante com o restante das tropas Vamos jogar mais um coletor aqui Vem gasta a bola de fogo O problema é que ele tem barbo de elite E gigante real, mano Vou jogar você aqui Vou jogar você aqui Eu vou deixar ele da dano ali, ó Ok, jogamos aqui Ok, jogamos aqui Se as duas torres focarem ali no meio GG, mano Vou jogar você aqui Beleza Acho que a gente vai levar a segunda torre dele lá Ok Beleza Não vou me afobar Vou continuar segurando aqui na miúda Vou jogar você aqui atrás Vou jogar você aqui O problema é se ele jogar Barbo de elite É isso que eu ia falar Beleza Ele vai levar ali o Barbo Sabia que ele ia levar ali Vamos segurar aqui, ó O máximo que a gente pode Beleza Seguramos aqui Joga você aqui Joga você aqui Beleza Joga você aqui Nossa, vou matar os dois Putz Já era, filho Agora já era Errou a bola de fogo Já era, mano Eu tava com medo dele fazer isso que ele fez, mano Jogar o Barbo de elite com o gigante real, mano Que daí ia ficar bem difícil de eu defender Esse meu deck não é tão defensivo assim, mano Ele é meio ruimzinho de defesa O negócio é tentar trabalhar bastante na vantagem de lixir Pra depois a gente só finalizar o cara Beleza Uma vitória e uma derrota Vamos ver aqui Se a gente consegue mais uma vitória Pra encerrar esse vídeo aqui, hein Ok, cara Obrigado Vamos botar um coletor aqui Lava round Provavelmente é o que? Relâmpago? Será que aí tem relâmpago? Não sei, mano Eu vou deixar ele vir pra ver Ok, cara Beleza Vou jogar aqui, ó Beleza Vou jogar aqui também pra segurar A gente vai dar um dano lá Vai tomar também Beleza Mas a gente vai Acho que a gente vai derrubar a torre Ops Caraca, velho O cara gastou muito lixir ali pra nada Absolutamente nada, velho E o cara tem Valkyria nível 11, velho Ok, mano Vamos sair com você aqui, ó Beleza Ele não sabe que a gente tem cemitério E nem sabe que a gente tem um mago elétrico E vamos deixar assim por enquanto A gente vai jogar só o cemitério agora lá na frente Ok, jogou o mago de gelo ali O problema é esses bárbaros dele O bárbaro dele é muito chato, velho O bárbaro nível 12 O cara tá tenso ali, meu querido Tá tenso Ok, beleza A gente não vai dar muito dano lá Na real, a gente quase não deu dano lá na torre dele Sem problema Então vou botar aqui mais um coletorzinho em campo Eu não sei É, a gente não vai destruir o bárbaro Mas a nossa torre vai destruir o bárbaro E o mago de gelo E agora a gente sai com o nosso combo aqui, ó Vamos lá Ele não tem Pelo menos eu acho que ele não tem nenhum feitiço, velho Só flecha, né Ok, vou jogar você aqui Vou jogar você aqui Vou jogar você aqui Vou jogar você aqui Vamos jogar você aqui Beleza A gente joga aqui a flecha Já sai lá no contra-ataque A gente já segura aqui, ó E vamos segurando aqui também A gente não precisa afobar tanto assim Pra tentar levar o negócio Ele que tem que levar ali Em cima da gente Vamos jogar aqui você Vamos jogar aqui você Vamos jogar aqui você Já era, velho Agora ele já era Beleza Conseguimos levar aí duas vitórias Deck de lava round contra o meu deck é muito fácil, velho É igual eu falei pra vocês Vocês viram? Eu jogo bem a bruxa sombria atrás Pros morceguinhos ajudarem também na defesa Porque como eu não tenho muita coisa aérea Então eu jogo a bruxa sombria atrás Pra ela ir fazendo os morceguinhos Pra eu poder invocar Eu jogo também a mosqueteira pra defender E eu já jogo o gigante na frente Pra poder ir com a bruxa sombria atacando Enquanto os morceguinhos e a mosqueteira defendem lá atrás É uma boa técnica, mano Eu consigo fazer bastante coisa Eu consegui já vencer vários decks de lava round Com esta minha técnica Bom, galera, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mano, não esquece de deixar o seu like Se inscreva no canal se você é novo E lembrando da nossa lojinha virtual Como vocês podem ver os produtos ali atrás Loja.canalvgames.com E é isso aí É nóis Tamo junto Valeu Valeu Tchau 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 Tchau